Há quase um ano e meio, um conflito entre países vizinhos no leste europeu se iniciou e deixou o mundo em alerta. A guerra da Ucrânia mobiliza milhões de pessoas espalhadas pelo planeta e diversos países passaram a se envolver. No TV Campus Entrevista de hoje, vamos entender um pouco mais sobre esse conflito e como ele pode impactar no cenário brasileiro. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Juan. Hoje recebo o professor Bruno Hendler. Formado em Relações Internacionais pela Uni Curitiba, o nosso convidado é mestre na área pela UNB e doutor em Economia Política Internacional pela UFRJ. No momento, ele atua como professor na graduação e na pós-graduação de Relações Internacionais aqui na UFSM. Olá, professor Bruno. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Muito obrigado, Antônio, pelo convite. É uma honra estar aqui e parabéns pelo programa. Bom, então para a gente começar entrando nesse assunto guerra da Ucrânia com a Rússia, queria que tu comentasse um pouco sobre o início dessa rixa. A gente sabe muito bem que essa desavença entre os dois países não aconteceu só no ano passado, já vem de alguns anos. Então, eu queria que tu começasse falando de quando surgiu essa rixa entre os dois. Certo. Para isso, a gente precisa voltar um pouco mais na história e entender que, desde o final da Guerra Fria, você tem um avanço de duas grandes forças ocidentais sobre uma esfera de influência tradicionalmente russa, que é o avanço da União Europeia e o avanço da OTAN. Então, da perspectiva russa, você tem esse duplo avanço na sua zona de influência, que gera uma perspectiva, uma sensação de insegurança, que faz com que a Rússia acabe flexionando seus músculos, vamos colocar de certa forma. E essa flexão de músculos começa muito antes, ela começa em 2008, na Geórgia, quando a Geórgia fez um movimento para entrar na União Europeia, e aí a Rússia foi lá e anexou duas regiõezinhas separatistas para a Rússia. Então, eu acho que, a meu ver, você tem a guerra em si, que começou agora, ela também vem numa esteira que tem a ver com 2014, com a anexação da Crimeia, o primeiro movimento da Ucrânia de vir para o lado do Ocidente. E, na minha perspectiva, a gente está adiante de uma guerra com um conflito entre imperialismos. Está entendendo? Então, nas relações internacionais, não tem bonzinho, não existe uma moralidade de direitos humanos. Essa é a minha perspectiva. E, nesse conflito de imperialismos, você tem um choque entre duas grandes potências, entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, esse é o pano de fundo, a derrota da União Soviética na Guerra Fria e esse retraimento da Rússia nos anos 90, um fortalecimento da Rússia com a sanção do Putin na virada de 1999 para 2000 ali. E esse fortalecimento da Rússia vai ser muito baseado na exportação de commodities, principalmente de energia, e através da energia da exportação de gás, de petróleo, para a União Europeia, que a Rússia tenta colocar ali alguma espécie de influência na União Europeia. E esses países, esse cordão que fica no leste europeu, que é a antiga cortina de ferro, é o palco da disputa entre um polo ocidental e um polo russo. Então, você tem vários momentos ali de atritos e agora, sem dúvida, desde a unixação da Crimea pela Rússia em 2014, você tem essa escalada que culminou na guerra que a gente está vivendo agora. Então, até pegando um gancho nisso que você falou, de alguns eventos que premeditaram esse conflito, a questão da Geórgia, da Crimea, por que o estopim da guerra, podemos chamar assim, foi no ano passado, foi em fevereiro de 2022? Olha, a gente não tem como estar na cabeça do Putin, do homem de Estado, para entender qual era o objetivo inicial dele. Mas é muito claro que, nessa literatura que eu estudo de imperialismo, o imperialismo é baseado em dois elementos muito fortes. O primeiro deles é o uso da força, o ameaça do uso da força. E a face mais branda dele é o seguinte, olha, eu tenho aqui minhas bases militares, elas estão aqui para te proteger, mas, se você sair da linha, elas podem ser usadas para te coagir. E o segundo elemento é o uso da economia, a extorsão econômica, o uso de sanções para pressionar os países mais fracos. E, assim, você tem, então, esse choque de Estados Unidos protegendo a Europa com as bases da OTAN e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, coagindo. Então, assim, desde 2007, acho que a gente tem que voltar mais um pouco, em 2007, você tem anualmente a Conferência de Segurança Internacional de Munique. E, nessa conferência, o Putin falou, olha, aqueles acordos que nós fizemos lá nos anos 90, o Ocidente está infringindo. Foi acordado que a OTAN não avançaria, não colocaria mísseis na República Tcheca, na Polônia, que foi o que estava acontecendo nos anos 2000. Então, em 2007, o Putin fala, olha, vocês estão avançando uma série de linhas vermelhas que estão fazendo com que a Rússia se sinta ameaçada. É muito parecido com a crise dos mísseis, que você deve lembrar, deve ter estudado, quando a União Soviética instalou mísseis em Cuba. Imagina se o México, de repente, resolve fazer um acordo militar com a Rússia. Como que os americanos se sentiriam? Então, essa é a perspectiva russa do Putin. Olha, é muito bonito o direito internacional, os princípios da soberania e da livre decisão dos povos e dos países. Mas existe algo que está por trás desse direito muito bonito e soberano, que é o interesse das grandes potências. Está entendendo? Então, há momentos em que os interesses, o que se chama de power politics, a política do poder, ela se sobrepõe. Então, e aí entrando na tua pergunta, sem dúvida, você tem muito claro que a Rússia, ela infringiu o direito internacional. Ela violou o direito internacional ao violar a soberania de um outro país. Só que essa coisa do direito ser usado só quando convém, vocês devem lembrar que aí a Rússia, o Comitê Olímpico Russo foi banido dos Jogos Olímpicos, a Rússia foi excluída da Eurocopa e tudo mais. Da Copa do Mundo também. Da Copa do Mundo, exatamente. Então, você tem uma série de sanções porque a Rússia violou o direito internacional que não aconteceram quando os Estados Unidos violaram o direito internacional ao invadir o Iraque, a revelia do Conselho de Segurança da ONU. Está entendendo? E aí você me diga, quando que os Estados Unidos foram boicotados por terem invadido o Iraque? Isso não aconteceu. Então, esse é um exemplo muito claro de que nas relações internacionais, em algum podcast eu vi isso, de que a geopolítica é a arte da hipocrisia. Quando o outro viola o direito internacional, vamos acusá-lo. Quando somos nós, direito para cá, direito para lá, vamos aos nossos interesses. Então, eu diria que, voltando à sua pergunta, a decisão de invadir a Ucrânia está muito ligada a essa percepção de ameaça que tem sido gestada no Kremlin há mais de uma década. Então, quando o George Bush, nos anos 2000, cogita a instalação de mísseis balísticos sendo instalados na República Tcheca e na Polônia, aquilo ali é um turning point. É um momento em que vamos precisar nos preparar à Rússia. Precisamos nos preparar para um possível conflito com o Ocidente. Dá para dizer, então, que a Rússia reagiu a uma ameaça. É. E aí que está. Não tem um estopim dessa ameaça. Por isso que ela é tão criticada. E, claro, tem um outro lado, que é o seguinte, se a Rússia quer competir com a União Europeia, ela precisa entregar algum desenvolvimento. Então, muitos países desse cordão pós-soviético, eles querem vir para o Ocidente porque o Ocidente está prometendo desenvolvimento econômico. Então, você pega o PIB da Polônia e da Ucrânia, em 1990, e depois que a Polônia entrou na União Europeia, o PIB da Polônia cresceu umas 5, 6 vezes em relação ao da Ucrânia, porque a Ucrânia ainda não entrou. Está entendendo? Então, o Ocidente entrega mais um certo crescimento de desenvolvimento econômico. Não é sem contradição. Sem contradições. Porque, cara, desde que a Polônia entrou, você teve uma migração imensa de poloneses para a Inglaterra, que antes fazia parte da União Europeia, para a França, para a Alemanha. Então, você tem contradições. Mas o Ocidente, principalmente a União Europeia, ela entrega algum desenvolvimento que é o que atrai esses países que estão na hora da Rússia, na hora da influência russa. Então, se a Rússia não conseguir, vamos dizer, entregar, barganhar, entregar mais desenvolvimento econômico, alternativas de cooperação técnica, cooperação econômica, ela vai se enfraquecer. Então, o caso da Ucrânia é o mais evidente. Mas você tem Moldávia, você tem os países da Ásia Central que estão dialogando com o Ocidente. Então, veja, não tem bonzinho nessa história. Está entendendo? A Rússia está se enfraquecendo e o uso da força na Ucrânia é uma amostra disso. Só que, por outro lado, o Ocidente oferece desenvolvimento econômico, mas quando, além da União Europeia, a OTAN chega com uma ameaça político-militar, aí o Putin falou, agora vocês passaram da linha. A partir daqui é demais. No início da guerra, se falava muito da supremacia russa, nesse conflito, até pela extensão territorial, por ter muito mais aporte financeiro, aporte bélico, enfim. Mas, com o tempo, a gente viu a Ucrânia reagindo, recuperando alguns territórios. Tem estudiosos que apontam que a Ucrânia vai recuperar muito dos seus territórios neste ano ainda. É claro que uma guerra, não dá para a gente dizer que alguém está vencendo, enfim, porque ela é ruim para todos os lados. Mas, no momento, se tivesse que apontar quem está na frente nesse conflito, seria a Rússia ou a Ucrânia? É uma pergunta sem uma resposta evidente, sim. Porque, geralmente, quem ataca tem a vantagem do movimento e da surpresa. E o Zelensky foi muito hábil em fazer os seus tours reais e virtuais pelo mundo e angariar essa coalizão ocidental para receber muita arma. Muita arma. E armas, inclusive, que são vetadas. os americanos não podem, chamam de cluster bombs, por exemplo, umas bombas que têm um efeito em civis muito grande, um efeito colateral em civis muito grande. E os americanos, eles deixaram de lado um pouco, um pouco não, deixaram de lado essa cláusula na sua Constituição para vender essas armas para a Ucrânia. Então, veja, eu acho difícil você dizer quem está ganhando, porque, nesse primeiro movimento, momento de avanço russo, eles chegaram muito perto da Moldávia e da Transnistria. Então, eles quase conseguiram transformar a Ucrânia no que se chama de uma landlocked nation, uma nação sem saída para o mar. Então, a Ucrânia tem a saída para o mar negro e os russos fizeram um movimento de pinça quase chegando e cortando toda a saída da Ucrânia para o mar. E aí, a partir de agora, você tem essa contra-ofensiva ucraniana e veja que, você tem o Brasil, vai falar depois do Brasil e tudo mais, você tem uma série de países que estão tentando costurar uma paz, uma negociação, mas isso é muito difícil porque, é como se você, num jogo de cartas, se você compra uma nova mão e você tem cartas novas, armas melhores, você não vai querer encerrar a partida agora, a rodada agora. Então, eu acho que, eu vejo que esse é o timing da Ucrânia, está entendendo? Eles estão recebendo muito tanque, muita bomba, muito míssil do Ocidente, então, qualquer negociação de paz, ela meio que, ela é uma fotografia de como está o momento. Naquele momento, a Ucrânia tem muita carta boa na mão para abrir um canal de negociação agora. Então, para barganhar lá no futuro, eles estão tentando avançar o máximo possível para daí conseguir barganhar com essas novas cartas que eles estão recebendo do Ocidente. E do lado da Rússia, eu vejo que é um retorno estratégico, eles não conseguiram chegar em Kiev, não conseguiram cortar o acesso da Ucrânia para o mar, e até o próprio acesso à Crimeia está sendo ameaçado. Então, é difícil dizer quanto tempo mais vai durar a guerra, quem está na frente, mas já se fala também que essa contra-ofensiva ucraniana está sendo mais fraca e está trazendo menos resultados do que se esperava. Então, talvez daqui a pouco a gente chegue no que se chama de um stalemate, um impasse, um empate, e aí os dois lados possam vir a aceitar uma negociação. Professor, quando a guerra chegou no seu estopim no ano passado, a gente teve muita gente querendo se informar do assunto, querendo, enfim, entender um pouco mais, foi um assunto muito comentado, e durante esse um ano a gente também teve um tempo em que a guerra virou algo corriqueiro, algo que não era mais de interesse de muita gente. no entanto, recentemente, nós tivemos aí um fato que trouxe a guerra de novo para o Lofote, que é a questão do Grupo Wagner, que é um grupo de mercenários russos, aliado ao presidente russo Vladimir Putin, historicamente, mas que teve uma desavença com o presidente da Rússia. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão e explicasse para o nosso público essa questão envolvendo o Grupo Wagner e a Rússia. Quando você contrata mercenários, você corre o risco de que eles sejam comprados pelo outro lado, não tem essa lealdade. Mas, assim, o que se fala é que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Então, você tem do lado ocidental a mídia cobrindo esse incidente do Grupo Wagner com um wishful thinking, com uma vontade muito grande, torcendo muito fortemente para que o Putin seja derrubado ou seja enfraquecido. E, do outro lado, nas mídias tipo Al Jazeera, nas mídias russas, chinesas, você vê uma versão totalmente oposta, que é de que, não, o grupo, esses principais rebeldes, amotinados, perigosinhos e tal, eles foram promovidos, eles foram incorporados ao Estado russo. Então, você não tem como julgar, a gente não tem como julgar porque são visões muito diferentes. E a mídia russa vai, obviamente, dizer que colocar panos quentes que não foi nada demais. Então, de novo, essa coisa do Grupo Wagner, ela é, assim, é um grupo de mercenários como, nos Estados Unidos, você tem vários. Você já ouviu falar da Blackwater. Blackwater é um outro grupo americano de mercenários. E muito do que aconteceu no Iraque, da ocupação e da gestão da segurança no Iraque nos anos 2000, não foi feito pelo exército americano, foi feito por mercenários. E esses mercenários, eles não estão à mercê do direito humanitário porque eles não são soldados, então eles não precisam ser julgados por crimes que, porventura, cometam. E, por outro lado, eles também não estão, eles têm menos, a cadeia de comando e controle do Estado em relação a eles é mais fraca. Então, eles são contratados, são contratos. E aí, por isso, é difícil de responder. Mais uma pergunta aí que as coisas estão acontecendo. Professor, agora trazendo para um outro lado também o lado da economia. Você falou agora há pouco do impacto, algumas sanções foram feitas à Rússia. A Rússia também, de certa forma, parou de negociar com outros países e a gente vê que isso impacta o mundo inteiro e, consequentemente, impacta o Brasil. Mas de que forma impacta o Brasil na economia? Sobre a economia tem alguns elementos importantes. Primeiro é da energia. E isso aqui só é uma coisa da Eurásia. Então, a Rússia tem deslocado muito do que ela vendia para o Ocidente, para a Europa, ela está buscando novos mercados, principalmente na Índia e na China. Então, essa é uma mudança significativa que não é de um dia para o outro, mas que nos próximos anos a gente vai sentir que é essa, como se fossem placas tectônicas se separando, a Eurásia, Rússia, Índia e China se aproximando e, do outro lado, o Ocidente. Quais são os impactos para o Brasil? Primeiro, o mercado de fertilizantes. Então, a Rússia era um grande fornecedor de fertilizantes para o nosso agronegócio. Os preços foram elevados. O segundo ponto é que, em geral, quando acontece uma guerra e as cadeias de mercadoria são instabilizadas, você tem uma tendência de inflação de preços, as coisas ficam mais caras porque fica mais inseguro você fazer negócio. e, por outro lado, um terceiro elemento é que a Rússia pode acabar se tornando uma rival do Brasil em alguns setores, principalmente para os mercados da Ásia. Mas eu acho que a política externa do presidente Lula está sendo muito eficaz, muito interessante as articulações que ele está fazendo de criar, pelo menos, começar a conversar sobre o tal do Clube da Paz, de tentar trazer China e França, por exemplo, que eu acho que são países-chave para essa tentativa de resolução. Trazendo por que eu estudo? Estudo China, a política externa da China. E eu acho que a China vai ter um papel fundamental ali porque, ao mesmo tempo que ela se antagoniza com os Estados Unidos, o prolongamento do conflito não é bom para a China porque, por mais que a Rússia esteja sendo empurrada para o lado chinês, a China tem ganhado muito com a abertura do comércio mundial, é o grande vencedor nas cadeias globais de mercadorias. Então, uma guerra é ruim para os negócios, está entendendo? E aí, nesse sentido, eu acho que também a Alemanha, enquanto ela continuar sob o guarda-chuva da OTAN e ela não tiver uma força armada própria, uma autonomia de segurança e estratégia, a Alemanha vai ser arrastada para a disputa entre as grandes potências, entre Rússia e Estados Unidos. E o exemplo ainda tem a ver com a economia, você tinha lá o tal do Nord Stream, não sei se você já ouviu falar, mas era um gasoduto que conectava a Rússia diretamente à Alemanha passando pelo Mar Báltico, está entendendo? E esse Nord Stream foi arquitetado lá na época da Angela Merkel e seria a grande ferramenta para evitar toda a conturbação da Ucrânia, dos países intermediários. Então é um gasoduto direto do principal fornecedor de energia para o principal consumidor de energia que era a Alemanha, está entendendo? E nesse contexto, misteriosamente, esse Nord Stream que aproximaria a Rússia e a Alemanha e seria um fator de evitar uma guerra, ele foi bombardeado, ele foi sabotado, digamos assim, e não se sabe por quem, mas você tem meses antes da guerra começar o Biden dizendo que se a Alemanha se aproximasse da Rússia, os americanos iriam lá e iam bombardear e sabotar. Isso aconteceu, está entendendo? Então veja, não existe bonzinho na história e os países da Europa, inclusive a Alemanha, que é economicamente muito forte, estão caindo nesse joguete entre as grandes potências e a guerra da Ucrânia é o exemplo mais claro disso. Então pegando um gancho nessa situação que você falou do presidente Lula, de algumas políticas que ele está tomando, ele já deixou claro algumas vezes que está disposto a liderar um possível acordo de paz entre os dois países, entre Rússia e Ucrânia. isso é viável? O Brasil tem condições de se colocar nessa situação e até aproveitando para fazer outra pergunta. Isso não seria de certa forma negativo para um país que costuma estar distante de conflitos, se aproximar de um conflito? Então, essa é uma boa pergunta porque, veja, sim e não. O Brasil pode se orgulhar de, há mais de 150 anos, ser um país que não tem guerra com seus vizinhos. Desde a Guerra do Paraguai, o Brasil nunca mais entrou em guerras abertas com outros países. Isso confere ao Brasil uma... Isso parece pouco, mas, assim, nas relações internacionais é muito, é muito significativo que o Brasil seja um país pacífico. E, calma, isso, claro, não quer dizer que as nossas Forças Armadas não tiveram guerras. Elas travaram inúmeras guerras contra povos subalternos, contra os povos brasileiros, contra minorias no Brasil, contra comunistas, contra... Canudos, você teve o contestado aqui perto. Uma série de revoltas, as Forças Armadas foram muito boas em reprimir a população brasileira. Mas, em termos de guerras contra outros países, o Brasil é visto pelo mundo e a diplomacia brasileira ela é muito reconhecida como a diplomacia da paz. Está entendendo? Então, o Brasil tem um histórico de mediação de conflitos. Isso é muito bom, muito interessante para o Brasil. E o Brasil, com o Lula, está se colocando de volta nesse mapa da paz, do diálogo, da resolução pacífica, que se chama de resolução pacífica de controvérsias. Então, sim, eu acho que é interessante esse movimento que o Brasil está fazendo, porém, eu acho que sozinho ou o Brasil como protagonista é insuficiente. E, como eu estava falando, dois países eu acho chave para essa resolução, que são a França e a China. A China, porque é um país próximo à Rússia, mas não envolvido diretamente no conflito, e a França, porque é um país próximo aos Estados Unidos, membro da OTAN, mas que também não é diretamente envolvido no conflito. E a França tem uma coisa que lhe confere mais independência do que a Alemanha que é a sua matriz energética. Então, a França, boa parte, 70% ou 80% da matriz energética francesa é nuclear. Então, ela não depende do gás russo. E isso a torna um elemento mais, um ator mais autônomo para negociar. A Alemanha não tem como. A Alemanha está amarrada à Rússia. Então, vejam, se você pega de um lado a China, do outro lado a França e países do sul global dispostos a contribuir como o Brasil, a Indonésia já se manifestou e a Índia, aí sim eu acho que a gente tem um princípio de resolução. Mas, volto ao que eu falei antes, a Ucrânia recebeu uma mão de cartas, uma mão muito boa para jogar na mesa. Então, eu acho difícil que a Ucrânia agora que está com a contra-iniciativa, a contra-ofensiva, dificilmente a Ucrânia vai aceitar negociar. E eu achei muito interessante o que o Lula falou uma vez que, olha, eu tenho dos dois lados, a Ucrânia que não aceita negociar enquanto a Rússia não se render e a Rússia que não aceita negociar enquanto a Ucrânia não se render. Vamos ser pragmáticos e vamos achar um common ground, achar um meio termo aqui para a negociação. Então, o Lula, e aí, cara, você tem essa coisa do carisma, da personalidade mesmo, do estadista, do Lula, que é muito forte. Então, unindo essa personalidade, essa diplomacia presidencial com uma mobilização de França, China e outras potências regionais, é possível, assim, eu acredito que em algum tempo a gente possa chegar numa negociação. E agora, trazendo um pouco para o lado da UFSM, você é professor da graduação, professor da pós-graduação, como vocês aqui no curso de Relações Internacionais trabalham essa questão da guerra, seja por meio de trabalhos, alguma palestra, em algum evento, como vocês trabalharam essa questão nesses últimos anos? Então, acho que o primeiro ponto a ser levantado é o Paralelo 33, que é tocado aqui na rádio UFSM também, na Unifm, que é o nosso podcast, podcast do curso, e volta e meia a gente tem abordado, eu sou o orientador do projeto, e a gente tem abordado esses temas da guerra, dos refugiados, a coisa dos refugiados é muito séria, sabe? Porque uma coisa mais grave do que a destruição material de prédios, da cidade, da infraestrutura, é a destruição da malha social, sabe? Então, é o cara que, no dia seguinte, ele não vai poder ir para o trabalho, é a coleta de lixo que não está acontecendo, a energia que está caindo, sabe? Então, isso aqui é muito, mas a guerra, ela é muito, né? Cada um ano de guerra implica em cinco anos de reconstrução dali para frente. e esse tipo de debate, a gente do Paralelo 33 tem feito, sabe? Então, o pessoal traz muita questão de gênero, questão migratória, questões étnico-raciais, e eu acho que o Paralelo 33 é um bom, é um canal interessante, e a gente tem outros grupos ali de pesquisa, tem o GECAP, que trabalha com questões de segurança internacional, tem o GAP, de Ásia Pacífica, o Grupo Sul de Ásia Pacífica, que é o meu grupo, que trabalhamos com as questões de Ásia Pacífica, e como que a China se insere nesse contexto, você tem outros grupos trabalhando com a política externa brasileira, então, veja, a gente tem pensado bastante assim, a realidade brasileira do Rio Grande do Sul e a política externa brasileira nesse contexto, que é algo que eu não falei ainda, mas que é um contexto de reajuste, de realinhamento de grandes potências, então a gente tem nos anos 90 o mundo unipolar, centrado nos Estados Unidos, e desde a crise de 2008 e 2010 na zona do euro e nos Estados Unidos, o mundo, muito se fala de um mundo multipolar, porque agora tem várias potências, eu não vejo assim, eu vejo que o mundo é bipolar entre China e os Estados Unidos, e o que países como o Brasil precisam fazer é se barganhar, se rearranjar nesse mundo que é bipolar, é bom que o mundo esteja bipolar, porque os países têm alternativas, não precisa acontecer um alinhamento automático com os Estados Unidos como foi nos anos 90, então nesse caso, pensando a nossa realidade, é muito importante que a gente produza conhecimento sobre política externa brasileira, sobre a realidade do Rio Grande do Sul, sobre o Sul Global, a América do Sul, a liderança que o Brasil aspira a ter na América do Sul, nesse contexto em que, opa, você tem uma ordem decadente ocidental da OCDE, do G7 e tudo mais, e você tem uma ordem emergente que é do G20, que é do G77, que são dos países exportadores de commodities, você tem todas as instituições que estão sendo criadas pelos BRICS, de bancos de fomento e tudo mais, então é muito instigante você estudar um mundo em que você tem uma ordem que não terminou, que ela continua existindo, que é a ordem ocidental, e uma ordem paralela que surge às margens dessa ordem, e é nesse sentido que nós aqui do curso de relações internacionais temos trabalhado, temos pesquisado. Professor, então, muito obrigado por ter vindo aqui ao TV Campos Entrevista, agradeço o nome da nossa equipe, foi uma conversa que a gente poderia ter por muito tempo, é um assunto muito extenso, muito bacana, inclusive, de conversar, mas o nosso tempo está ficando por aqui, te agradeço, então, por esclarecer essas dúvidas, tenho certeza que para o nosso público vai ser, muito bom, obrigado. Obrigado, Antônio, eu que agradeço pelo convite, a conversa foi muito boa, parabéns pelo programa, eu assisti algumas outras entrevistas que você fez, continue com um bom trabalho, tu e a galera que trabalha aqui contigo. Obrigado. Este foi mais um episódio do TV Campos Entrevista. Hoje conversamos com o professor Bruno Handler sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio Unifm 107.9. Muito obrigado e até mais.